Música Coletiva com o Marinho e o jogador do Marinhos Marinho, mais uma decisão de Liga Nacional nessa carreira Gostaria que você falasse desse momento seu particular e também da equipe do Marinhos Bom dia, momento muito gratificante Depois de um tempo, quando eu saí da Inter eu fiquei um tempo sem jogar Liga Nacional E voltei o ano passado na equipe do Tubarão E hoje eu cheguei aqui na Magda esse ano e consegui chegar nessa final Então é um prazer, uma felicidade imensa de chegar na final e ter a chance de ser campeão aqui dentro de casa E nossa equipe está muito bem preparada A gente sabe da dificuldade que a gente vai ter no jogo A gente foi para o primeiro jogo lá, um jogo disputado Sabia que podia acontecer a derrota como aconteceu Não era o que a gente esperava Mas agora a gente está concentrado, bem preparado Estudamos bastante o primeiro jogo, a equipe do Pato Para que a gente possa fazer um grande jogo e primeiro ganhar no tempo normal Para concretizar o título na prorrogação O que foi determinante para a equipe chegar a mais uma decisão da Liga Nacional? Eu acho que o nosso estilo de jogo O nosso time é um time que o Ricardo gosta Que a gente joga para frente, a gente sempre joga para frente Mesmo às vezes ganhando o jogo a gente está buscando mais um gol Por isso que é o melhor ataque da competição Então eu acho que o ponto fundamental foi o jogador entender esse sistema que o Ricardo pôs para a gente E essa vontade de vencer A todo momento a gente está buscando gol, buscando a vitória Então eu acho que esse é o ponto fundamental nessa nossa trajetória até a final Em relação a sua posição, o Ricardo é um treinador, era fixo O Rodrigo é o melhor fixo da Liga, artilheiro da competição Você vir campeão da Liga Nacional Essa posição de fixo é uma sustentação para a equipe, na sua opinião? Sim, eu acho que sim Porque, como eu disse, é um time ofensivo A gente aprendeu também um pouco a jogar mais para frente Lógico que eu e o Rodrigo, a gente dá uma equilibrada para segurar Para não ficar tão exposto, tão exposto na nossa marcação A gente entrou no jogo, o Ricardinho como foi um back Um fixo de ofício, assim, passa muita coisa para a gente O Rodrigo, a experiência, como você disse, o artilheiro da Liga É um cara multicampeão, então a gente vem aprendendo um com o outro A gente troca bastante ideia Um fator importante também para a nossa chegada é isso A gente cada um escuta, a gente escuta muito bem Desde o mais novo, o mais experiente Então a gente está sempre trocando ideias Acertando ali Para que a gente possa dar o máximo dentro de quadra E render o máximo possível É uma experiência legal, né? A juventude nos ajuda muito também com essa intensidade Para buscar o nosso jogo Como eu falei, a gente procura passar experiência, conversar com todos A gente aprende muito com essa juventude Então o Ricardinho acho que fez uma mescla legal aí Eu acho que é um saldo positivo Isso mostra a nossa chegada na Liga com jovens como o Leozinho O próprio Alex Os caras que vão jogar pela primeira vez na final da Liga Estão super empolgados e nos passando segurança também Como a gente passa para eles Então acho que é mais ou menos isso assim A gente tenta passar o que a gente aprendeu um pouco nas finais da Liga Mas eles também estão nos passando muita coisa boa Eu quero que você também falasse um pouco sobre o que você acredita Que o Magnus tem que fazer dentro de quadra Para tentar buscar essa vitória no tempo normal A batalha da provocação Diferente do que aconteceu lá em uma frente Eu acho que a gente tem que atacar mais Tem que sufocar o Pato aqui Respeitando, lógico, a marcação É uma equipe que tem uma transição muito boa Então acho que tem que ter mais qualidade no ataque Mas não deixar de pressionar Mostrar para eles que a gente vai jogar aqui dentro de casa A gente que manda aqui E a gente vai impor nosso jogo Não deixar eles entrarem no jogo Ficar cozinhando É uma preocupação nossa também ao Johnny Mas eu acho que lá o Johnny a gente marcou muito bem E as faltas foram fundamentais no primeiro jogo A gente tomou um gol de tiro livre Depois a marcação desceu um pouco Porque a gente não podia pôr o pé Para de repente correr mais risco De fazer a sétima falta no caso Então acho que é isso Acho que a gente marcar, sufocar o Pato E tentar anular todo o ponto positivo deles Para a gente sair com a vitória no tempo normal Aí na prorrogação a gente montar uma estratégia Se a gente falasse sobre a torcida de Sorocaba Do Magnus Que está se mobilizando para esse jogo E também do apoio ao longo de toda a temporada Acho que é super importante A gente não pode deixar de frisar A FURIA Sorocaba É um grupo que vem nos ajudando desde o começo Eles estão todos os jogos E na final do Paulista Isso aqui estava cheio também É um ambiente legal Um ambiente gostoso de jogar A torcida nos apoiando Então eu acho que a gente fica bem mais forte Com a torcida Com esse ginásio lotado É bom, é gratificante ver a arena Porque é muito grande É difícil encher Mas a gente vai ver isso aqui cheio Agora na final Então a gente espera lotado mesmo O apoio do começo ao fim Que nós vamos dar de tudo Deixar tudo dentro de quadra Para que a gente possa dar de presente Esse título para a equipe do Magnus Para o torcedor Em relação aos treinadores Que você já trabalhou O Sidão Por exemplo Você foi de campeão da liga E agora está em uma final Com o Ricardinho Qual a diferença para vocês Atletas Quando muda O perfil de treinador Na Fala Os dois Perfil completamente diferente O Sidão é aquele cara Mais tranquilo Passa o trabalho lógico Que a gente se dedica No trabalho Mas é um cara bem mais tranquilo O Ricardinho é um cara mais Mais acelerado Então é bem diferente Mas aprendi com os dois O Sidão aprendi muito também A gente foi feliz Nós fomos campeões Da liga 2012-2013 No caso na Intele E o Ricardinho é o oposto Minha carreira Um pouco mais experiente Acho que me ajudou A render mais A participar mais do jogo Porque O meu jogo estava Um jogo mais parado Um jogo mais contido E o Ricardinho está sempre brigando Para a gente Atacar também A gente é back Mas a gente aparece muito Lá no ataque Então acho que são dois Bem diferentes Mas eu aprendi muito com os dois Bem diferentes Um jogo mais caseiro Então acho que é umérola Um jogo mais Um jogo mais Um jogo mais Um jogo mais A CIDADE NO BRASIL